Olá gente, deixa eu abrir a cortina que vai entrar um solzinho na minha casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit Estamos iniciando mais um Diário da Dieta, hoje tá um diazinho bem de sol mesmo Graças a Deus abriu um pouquinho o tempo Eu estou com a mesma blusinha de ontem porque eu já estou com calça e top Porém eu não gosto de ir de top direto de casa pra academia, eu sempre tiro a blusa lá, né? Enfim, né? Coisas de mulher E não estamos mais no horário da manhã, porém eu vou fazer a minha primeira refeição agora Vocês sabem que raramente eu tomo café da manhã, né? Geralmente eu costumo fazer de duas ou três refeições por dia Vamos iniciar o Diário da Dieta? Então eu já vou pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like Quem quiser deixar um comentário aqui também vai ser muito bem-vindo Eu sempre respondo todos os comentários, às vezes demora um pouquinho, mas respondo todos sim Estava editando um vídeo pra vocês que vai ao ar hoje Lembrando, Diário da Dieta, segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas Vou preparar o que comer e daqui a pouco volto pra mostrar pra vocês Lembrando que estamos na dieta low carb até o final dessa semana Aí eu vou decidir se eu vou permanecer nela ou não, tá bom? Então, vamos lá Tchau! 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 Vamos abrir a janela da alimentação Eu fiz aqui um ovo mexido Gente, como muito ovo porque é bem comum pra quem faz reeducação, dieta essas coisas no café da manhã Eu gosto de abrir com proteína Então tem ovo, cebola, brócolis, que também é uma das coisas que mais gosto E salsa, que é a nossa cebolinha verde aqui E aqui, café preto, que meu marido acabou de passar Então vamos abrir a alimentação, bora comer Nosso ventinho de toda tarde, gente Então eu não vou conversar muito pra não ficar muito barulho E a gente vai pra academia, tá bastante sol e bem bonito o dia hoje, gente Vou tentar gravar na outra rua pra ver se fica melhor Muito vento, gente É impossível de gravar, tá bom? Então eu vou pra academia e meia, depois a gente conversa Banho tomado Agora a gente vai pra nossa receita Ela vai ser narrada novamente pra vocês conseguirem acompanhar melhor São pouquinhos ingredientes E são coisas que quem faz uma dieta low carb costuma ter em casa Se você não tem, também é fácil de achar em qualquer mercado Você vai achar todos os ingredientes aqui que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então vamos preparar aí a nossa panqueca Olá pessoal, vamos iniciar mais uma receita E eu vou apresentar pra vocês os ingredientes, ok? Dois ovos inteiros Eu vou usar meia colher de semente de linhaça e meia colher de chia Você pode escolher entre um ou outro Mas eu escolhi dividir a colher e pegar meia de cada pra dar um saborzinho Vou usar também meia xícara de farelo de aveia E uma pitadinha de sal rosa Você pode usar o sal comum, mas esse é da minha preferência, tá certo? Vou pegar um pote transparente pra ficar mais fácil a visualização pra vocês Pra começar, eu vou quebrar os ovos Não faça que nem eu, já falei Quebre em outro lugar pra ter certeza que não tá estragado Segundo ovo Vou colocar já a minha pitadinha de sal É, parece que tá difícil tirar o sal daí de dentro É bem pouquinho, tá gente? Agora com a ajuda de um fuê Esse meu tá todo requenguelo Mas você pode usar também um garfo Caso você não tenha o fuê Eu vou bater esses ovos Até quebrar a película dele Você pode tirar a película também pra não ficar com gosto de ovo Tem que ficar assim, ó Bem batida Você vai bater de cerca de 3 minutinhos Agora eu vou adicionar já a semente de linhaça E agora a semente de chia E vamos mais uma vez misturar Agora eu já tô usando a colher mesmo, tá gente? Vocês escutarem desenho ao fundo, é minha filha Agora eu vou colocar a meia xícara de farelo de aveia Farelo de aveia, gente Porque ela é rica Rica não, gente Pobre em carboidrato, tá certo? Por isso a gente usa o farelo de aveia No lugar da aveia em si E a gente vai misturar Mistura, mistura bem Ok, peguei essa frigideira bem velhinha Porque eu tenho certeza que ela não vai grudar Vou pegar um pouquinho de azeite de oliva Mas pode ser óleo de coco E a gente vai fazer um fiozinho pra untar Vou ligar o meu fogo Com o foguinho baixo E vou deixar essa frigideira esquentar bem, tá gente? Agora eu vou adicionar metade da mistura que eu fiz Essa quantidade dá pra duas panquecas E agora eu vou espalhar Só virando assim De um lado pro outro mesmo E vai dar certo Pode ter certeza Não deixa muito grossa, tá? Senão vai ser ruim depois pra você encolar E ela fica super assim, ó Cheia de grãozinho Uma delícia E ajuda a regular o intestino da gente Ok Agora aí eu já vou virar a minha Relaxa aí Que eu não tava conseguindo virar Mas tudo bem Pronto Agora é só você deixar Terminar o outro lado Vou deixar pra vocês agora Um pequeno takezinho De eu fazendo o meu recheio Mas eu não vou passar a receita Porque eu vou fazer um recheio simples, tá bom? O recheio pode ser da tua preferência E é só rechear, gente Agora fica aí com o takezinho Do recheio da minha panqueca E depois eu volto pra mostrar o resultado final Pra vocês dela pronta Aproveite o restante do vídeo E fiquem até o final Porque tem o resultado todo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E tá pronto, gente, a panqueca, olha só como ela ficou, tá? O recheio pode ser da preferência de vocês, eu fiz, eu mostrei um takezinho bem rapidinho do meu recheio Mas vocês podem escolher da preferência de vocês A minha, como ficou pequena, ela não queria fechar e eu botei um palitinho pra segurar ela fechadinha Pra ficar bonitinha assim, pra mostrar pra vocês Como a gente tá controlando os carbos, eu vou comer, não vou comer as duas, eu vou comer uma só, tá? Então eu vou comer uma e vou deixar a outra Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e aproveitado o vídeo A minha esposa que se deu bem, gente, ó Vai comer outra panqueca e um feijão que eu acabei de cozinhar Que eu não posso comer, gente, para os carboidratos Tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau